RASGA PAPÁ Hoje vai pra esfriar o calor Essa imagina derramada de água do piseiro Abra a mala e solta o chão Mídia gravações.com.br Todo mundo falou Que o nosso amor Era fácil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Quando a gente soltei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento Tudo se eu tiver Você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente Conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca Do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amou até o fim dos tempos Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era fácil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu e você Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento Tudo se eu tiver Você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente Conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca